Galera, deixa eu mostrar esse menino para vocês Tem quanto tempo você veio aqui? Já tem, acho que tem uns... 4 a 5 anos 2019 é, 5 anos Foi no início do nosso trabalho Eu tinha 300 mil seguidores A gente tinha 300 mil seguidores Agora a gente vai bater 10 milhões nesses próximos 2 meses E vamos fazer alguma comemoração aí E aí agora ele arrumou um parceiro aqui O que mais veio com esse aqui? Zé Baixinho, Chico Botico Mas na verdade eu acho que deveria... Como é o seu nome mesmo? Meu nome é José Luiz Monteiro José Luiz Monteiro Aí a Flora falou é E aí pessoal, eles vieram aqui Mas é bigode foca não? Não sei não Mas rapaz Não parece não Não, é porque está parecendo não E é apelideira Foi que tu disse Eu? Não falei nada não Não, mas é porque, pera aí, pera aí, pera aí Não, mas é porque, pera aí, é porque parece porra Parece por quê? Mas rapaz Pessoal 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 é o seguinte, deixa eu falar para vocês, ó Esses camaradas vieram aqui Depois de 5 anos, eles são de... você é onde mesmo? Cabrobó Próximo da gente, próximo de Chaguinha É Mazinho Mazinho Enfim, a turma dos anão que vem para cá sempre E agora, mas esses rapariga aqui me enchendo o saco Mas resumindo, eles vieram aqui Vocês vão lembrar quem é ele agora Esse camarada é um que lá no início Ele trouxe uma caneta de presente para Tiringa E um facão, eu lembro ainda Um facão azul, do cabo azul Tem até hoje guardado aquele facão O inox É, tem até hoje Ele trouxe uma caneta que Tiringa tomou um choque Saiu com ele correndo atrás dele Pega, mas não pega ali Tiringa falou que foi um choque três fases Até hoje o braço está dormindo de Tiringa Só que agora ele emagreceu Você emagreceu, né 20 quilos Perde 20 quilos Parabéns Parabéns E aí, resumindo Tiringa não vai reconhecer ele Eu tenho certeza disso Porque realmente não vai E Tiringa não sabe que ele está aqui Tiringa está lá embaixo, ó A gente está numa reformazinha ali Para quem não sabe, a gente está reformando lá, ó E Tiringa está lá embaixo E na verdade foi um acaso Vou até falar aqui para o pessoal não achar que é Meu primo, por gentileza Filma aqui para mim, por favor Por favor, filma nós aqui É, para o pessoal não achar que Enfim, que é combinado Como que aconteceu para você me encontrar agora? Fala aí como é que foi Rapaz, nós já vim aqui umas quatro vezes durante esse tempo Aí quando foi... Trevei na verdade Eu vim uma vez só Vim uma vez mais ele e o filho dele E outra vez vim nós três Sim Quando foi hoje Nós combinamos de vim de novo Aí viemos Chegamos aqui hoje dez Dez e meia Dez e meia Dez e meia Chamei, chamei, chamei Não consegui o retorno de ninguém Quando a gente ia voltando Vandessa vinha chegando A gente falou Vandessa... Rapaz, Chato está aí não Chato está nas obras Foi no escritório A gente voltou para lá Chegou lá Você estava no escritório Em reunião A gente aguardou você terminar a reunião Quando você saiu da reunião Já atendeu a gente muito bem Já Andou para cá Aí pessoal Ele estava lá me esperando Eu estava em reunião lá Meus negócios Particulares E aí ele falou Lembra de mim? Eu falei meu irmão Desculpa, mas eu não lembro Aí ele foi e falou Ou seja Não tinha como eu reconhecer Que ele tinha... Ele era vinte quilos Ele tinha vinte e um quilos Ele tem noventa e nove quilos Ou seja Vinte e dois quilos a menos Do que o que era E aí resumindo Eu falei meu irmão Vamos na chácara agora E vamos fazer um vídeo Por Tiringa Aí ele mostrou Que tem umas redes sociais Na época não tinha Não era Hoje eles já tem aí O canal Qual é o canal mesmo? O canal a gente tem... Pode falar o nome da rede lá Por favor Kauai Chico.Fulerais E tem o Tik Tok também Que é Chico.Fulerais No Kauai a gente já é verificado Tem muita resenha nossa Minha e dele E o Instagram? O Instagram Nós temos um Instagramzinho Chico.Fulerais Que eu criei agora Mas ele tem poucos seguidores Só que o Instagram mesmo Que a gente mais usa É o Cícero Underline Barros OFC Que já tem uma quantidade 223 mil 223 mil E vamos subir Vamos subir esse negócio aí E ele quer Aí resumindo Eu trouxe eles aqui Pra gente fazer uma brincadeira Com Tiringa E a brincadeira que eu vou fazer É o seguinte Não foi combinado Não Aqui é igual Quem sabe faz ao vivo Porra Resumindo Eu vou falar que você É o ganhador da touro Do Tiringa Que já vem dos carros Pro Max A ideia é essa Então é o seguinte Olha a venda de carros Tá com a ação da touro do Tiringa Que vai ocorrer no dia 11 de setembro Daqui a um mês E nós temos uma açãozinha Correndo amanhã É Do iPhone 15 Pro Max Se bem que você vai assistir esse vídeo Você não vai ter condição de comprar Porque já encerrou Falta 1% das contas Ou seja Daqui a meia hora É Encerra Mas hoje mesmo Já estou lançando uma nova ação Do iPhone 15 Pro Max Por apenas um centavinho Então a cada Essa durou 15 dias Menos de 15 dias vendeu Vendemos 100% Vou lançar essa outra agora Lançando hoje ainda Essa de Toda semana vai rolar Um iPhone 15 Pro Max A um centavo Então vem participar Lembrando que a vendicap é minha Tá? Eu sei que muitas pessoas vão dizer aí Porra isso aí é mais não sei o que É golpe Eu sei que tem muita gente Que trabalha no câmbio negro No lado errado da coisa Eu, Charles E quem está em minha volta Não trabalha Minha volta eu falo assim Que tem pessoas que vem aqui dentro E se fizerem coisa errada Não depende de mim Agora comigo aqui Não existe coisa errada Então eu não vou pagar Por erro dos outros E tem mais Não sou aventureiro Eu estou fazendo um trabalho Aonde Eu estou fazendo um trabalho Aonde Os bons vão ficar Os corretos Os bons não Os corretos vão ficar E os que são incorretos Mais cedo ou mais tarde A conta vai chegar Então eu não preciso disso Que eu não sou aventureiro A nossa A vendicap é minha E você pode acreditar Não tem coisa errada Tudo regularizado Pelos órgãos competentes E parte desse valor arrecadado Vai para instituição de caridade Então vamos continuar o vídeo Lá embaixo com o Tiringa Valeu? É nóis Bora Bora Eu vou morrer mais ela Que eu não sou companheiro de beira de estado Você sabe disso? É nóis Como é? Ei Tiringa Eu vou morrer mais ela É Que não é companheiro de beira de estado Eu sou companheiro de beira de estado Para deixar ali Morrer só ali Vai morrer nós dois Aí morrer nós dois Olha ela Ah Está felizinho né Está Está felizinho né Não é que eu estava lavando o carro ali Dando banho ali Com água Rapaz Rapaz você lavou na hora certa E foi? Você está lavando o carro na hora certa Do que? Aqui o ganhador do carro veio buscar Já ganhou Já Tá Ele vai ao sinal Enquanto eu não tiver certeza direitinho Certeza de que? Que eu ganhei? Sim Comprei lá os bilhetinhos só Onde foi que você comprou? Hã? Onde foi que você comprou os bilhetes? Eu comprei no seu Pelo link do seu Instagram aí Comprei Na vendecapa Na vendecapa aqui ó Original Só mantém Meti o dedo lá e Ratei os números Meti o dedo lá também Não O que é esse? Tu já quer sair dali ó Deixa para tu Fazer Coisa errada quando tu é mais distante Mas daqui de Cabrobó para vir fazer aqui Não E como é que tu sabe que ele é de Cabrobó? Eu? Sim Esse sapéu aqui é do prefeito Aí é do prefeito Como é que tu sabe que é de Cabrobó? Fale A cara dele eu entrei ele na testa Não, não Fala a verdade Não, não, não Você sabe Eu quero que você fale de onde é que você lembra dele então Eu não sei Que eu achei que você não ia lembrar É, mas agora sabe Quem é ele? Esse safado não é o da caneta? Rapaz a pé Ah pois eu não reconheci ele Não reconheceu não Eu disse a você Eu digo a ele Duvida e ele não conheceu Tuca com o meu coração Duvida Duvida Ah pois eu não reconheci cara Que isso não Eu digo a você Eu estou curto na vista Agora o senhor passar o Aí tem a mente boa É a mente boa Passar o outro acabe É o que? Tem a mente boa Tem a mente boa Toda a vida Graças a Deus meu Deus E é de ter a mente assim e quando vê as pessoas é conhecido aí mesmo ele já viu o chefe vem cala a boca não diga que eu estou nem aqui o chefe olha lá é um helicóptero eita aí quando tu passou o olho para cá já conheceu logo inclusive ele trouxe logo um chiclete para você ele trouxe? trouxe chiclete importado eu quero o negócio é coisa boa menina prove para você ver prove para você ver prove para você ver tiringa bem docinho de hortelã vai Zé, entra logo ali para ver Zé já mastigou uns ali o primeiro que eu comi foi eu, chupei eu comprei de manhã isso aqui ela disse eu vou levar um para tiringa lá na roça que eu vou voltar lá para conhecer como é que está o sistema ladrão por onde? não tem que pegar o chiclete daqui não agora você quer a caixa toda você está com medo de pegar é? ó está com medo achando que é choque é? é aí ó ó aí ó não tem botão não tem nada ó ó ó é chiclete puxe logo esse daí chup aí ó não tem é o derradeiro não tem nada aí tem é muito tá cheio é tira essa pessoa aí é tira essa porra daí é pessoal deixa eu falar uma coisa para vocês vem para cá ó ó ó ó olha só deixa eu falar um negócio para vocês aqui ó esse é touro do tiringa esse rapaz é um ele foi o filizado e ganhou e veio buscar vem buscar agora vem buscar? vem vem buscar mesmo na hora você vem de pé? vem de pé o que? você vem de pé? vem de pé? vem com outro carro que ele vai levar o outro carro não por que você vem no outro? você vem de pé que era duas viagens uma de lá para cá eu dei daqui para lá você a gente está lá terminando lavar né? é aqui está cheio de gambá da porra olha o carro cheio de gambá aqui filha lá filha da pé filha da pé é o carro Tiringa é dele ele é o dono que esse filho da babão que é dono de nada aqui dessa porra ele é o dono do carro ele ganhou por favor mas rapaz mas rapaz não é porra o que? olha ele está mexendo lá olha lá olha lá o que é que? o Chico vem cá por favor Chico filma aqui para nós filma aqui para nós ei Tiringa então vem tirando onda ei Tiringa guarda essa peixeira Tiringa o Tiringa vem cá vem cá não é é não 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 é assim Tiringa a coisa é séria a coisa é real você sabe que a gente não trabalha com coisa irregular ganhou levou levou ganhou levou e se ele ganhou o carro o carro é dele ele vai levar ele comprou e pagou é dele ele levou você não pode participar mas ele pode mas tem que vir a declaração lá do Mourão tem o tem o cavaleiro lá fora que corre junto só de de vez em quando ele já? não já? não mas vem de cá é é é é mas não só tem nós dois aqui movimentando com ela não tem um espião lá de fora espião que eu é eu que comprei e ganhei eu já estou satelizando vai chegar um ladrão aí querendo passar uma carvota olha tu gostava muito dela né não dá chave bora 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 Tiringa quem está na chave quem está na chave quem está na chave pessoal deixa eu falar uma coisa para vocês brincadeiras à parte esse carro está na ação por apenas 99 centavos e vai correr no dia 11 de setembro tá é quer participar clica no link que está aqui abaixo na descrição faz o teu cadastro ela vem de capa e é totalmente regularizada ô Tiringa e tem um monte de gente aí é vender fazendo coisa falando com medo de comprar porque acha que vai ter problema porque tem um monte de ações aí que é é ilegal é de origem duvidosa e essa nossa essa daqui tem uma coisa aqui não tem nenhum problema é só vem buscar pode vir de noite meio dia a hora que entender aqui não tem negócio e quem ganhou vem buscar aqui e quem ganhar quem ganhar e quiser vir buscar o carro aqui é tudo pago por a gente tá totalmente gratuito vem buscar ainda vai brincar com a gente aqui fazer umas brincadeiras é não pode chamar Tiringa de cu de gambá pode Tiringa não você falando essa baboca de porra de não porque é só para fazer e tem uma coisa e tem uma coisa e tem uma coisa você não faz esse compromisso aí não faz esse compromisso todo não não fazer o que? é compromisso de é tudo o que que paga ixi o carro está arranhado olha é não é cera é cera olha não 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 tá vendo aí vale não é cera aqui é cera aqui é cera ele passou a cera e é italiana é italiana é italiana para terceira tá vendo aí é italiana para terceira você é italiana é abeia é abeia não para mim eu estou vendo aí o carro vamos dizer uma coisa aqui está aparecendo cada tipo de coisa até vim vim esse esse cari cari o que é cari o que é cari carizinho de pedra cascudo peixinho cascudinho desse tamanho é o que tu está pensando que aqui acabou agora não eu não estou dizendo que acabou agora não tu não te orienta pessoal eu estou vendo aqui a serra nunca vi dizer pessoal eu falei no início do vídeo e vou falar de novo olha daqui a pouquinho já está sendo lançada a nova ação foi vendido 100% da primeira cota da primeira ação do iphone 15 pro max a 1 centavo foi vendido 100% e eu botei essa ação para 15 dias ela vendeu em 14 dias vai ter uma outra agora que é para 15 dias mas se ela se a gente vender antes ela vai correr para sábado que vem não esse é agora hoje é que dia mesmo? hoje é terça-feira terça-feira ou seja provavelmente não ou seja acabou a gente já vai liberar e lançar uma nova ou seja toda semana vai ter a ação do 15 pro max a 1 centavinho e a ação do carro terminando esse a gente vai lançar outras com motos e essa é nossa você pode confiar e pode acreditar não trabalhamos com origem duvidosa não precisamos disso tá? sei que tem muitos aí que trabalham no ilegal mas não é o nosso caso não é o nosso objetivo e outra coisa na data combinada do carro ou qualquer ação nossa vendendo total ou não o prêmio vai sair porque quem ganha se não der o número ganha o que se aproximou o que ganhou comprou o número mais próximo beleza? então essa é a nossa essa é a vendcap vem participar com a gente mas é o seguinte mas é o seguinte Tiringa esse negócio aqui brincadeiras à parte o rapaz é uma brincadeira ele não é o ganhador mas ele é um concorrente que está concorrendo ao carro e uma das coisas que ele já me cobrou e se é real é verdade fora de brincadeira você falou que se ganhar o carro você quer que faça o que nele? Tiringa quem é o carro eu quero primeiro faço uma lavagem dentro desse carro quem faz? o que você é esse? quem ganhou que se arromba quem ganhou que... mas quem foi que deixou o carro fedendo? e eu tenho nada e quem vai e jogou... não jogou porque quis? não, mas quem foi que deixou o carro fedendo? não, o carro não está fedendo Tiringa você ganhou o carro fedendo eu não perguntei quem anda dentro dele você está prometendo o ganhador vim buscar o carro aqui, né? então o carro não é custo... não é custo... aí tem que entender a coisa quando vim entrar logo o seu almoço na mochila não, não aí o carro vai daqui para... pode vim buscar aqui que tem café tem almoço tem lanche é tudo por a nossa nossa não vou só você só que o idiota eu vou entrar nessa além de eu botar o carro ainda dá mais almoço café e vai tomar nos infernos não é o carro não é o carro não é o carro tiringa que eu vou dar de presente pronto vai desarrumar o homem pronto estou falando a verdade botar se vier buscar aqui vai levar boné vários, não é um não vários boné e vai levar a faca do tiringa de brinde a faca dele a minha não essa daqui vai levar uma faca sua do mesmo modelo agora a minha não e vai levar higienizado e outra por favor agora o que não pode acontecer é você chamar a tiringa de cu de gambá como você falando essa porra aí não faz mais essa boba não eu só estou falando que porra é você ficar aí cada vez mais você falar é que você miserável é que o povo não fica dizendo que o de gambá não vê o povo não fica dizendo o de gambá o que? espirão da vez é porque senão o porra ia ficar chamando o de gambá e ficar dizendo que pode chamar e eu tenho nada que lá que depois que ganhar que levar para lá que você arrompe para lá agora eu não vou nem pode chamar não sim você vai o que? não faz eu já fiz minha obrigação já lavei vai lavar por dentro tem que lavar e botar perfume aí aí lasca o perfume que eu tenho vou deixar de usar para poder botar em casa os outros para tirar o fedor para tirar o fedor qual é o fedor? eu não caguei aí dentro não, mas não precisa cagar só vai se sentar lá dentro não, não aqui eles chegam naquela nhaca não, você acaba com esse negócio sem ressuscita galera é nós estamos juntos bota para arrombar aqui a touro é do Tiringa mas você é pô de gambá deixa eu passar quatro anos sem vir aqui que é só peço tu pagou esse carro todo? não paguei não se eu ganhar e tiver parcela para pagar aqui padre, eu vou dizer a você não se deve um centavo a ninguém aqui não se bota coisa bota um negócio aqui aventurando lá na frente no modo poder cobrir aqui não, aqui aqui tem uma coisice se eu jogar ele lá dentro da água aí o prejuízo é meu aqui não tem negócio de dizer não, e a canoa? não, eu estou dizendo a canoa? é meu, você está usando a canoa? ou é para que? aqui nós não faz negócio fiado arriscando o ovo no cu da galinha, não sabe lá se ele não cai, não queda? ninguém está procurando para o negócio não, eu estou perguntando se é canoa não estou para que? você se cai quem está falando é chelão da puta que perdeu mas eu tenho que te falar a verdade você diz que nós jogamos dentro da água aí que eu nunca venho para os cadeiros é rapaz aí é para ele fazer o que? é para ele fazer o que sim, o que? se tupir ele não chupou ele não chupou em buco com caroce todo eu chupou em buco, por acaso agora a gente caiu na puta e vem aqui com o negócio aqui não, você diz que é roga de pau não tem paquete, eu estou com a canoa oh Tiringa, e esse bigodinho dele? esse bigodinho dele, oh parece o que Tiringa? bigode de pequeno oh, e você não vai com essa não, porque ele não está sem medo nem disso oh ele perguntou para mim se era bigode de foda mas rapaz, você é um filho da peste mesmo tu também já vende de ontem com essa coisinha não é esse Tiringa? afim mano não vai de foda Tiringa, a coisa é só faltava de um tu está sendo besta com o damba da peste coisinha ele é especial, não mexa com ele não o que é que ele é policial? ele vai que vai ficar original? original? ele vai que vai ficar original? ele nem sabia disso não oh, ele agora vai tirar onda comigo tudo isso aqui ele é especial Tiringa de foda que fobói, que fobói que fobói que fobói que fobói bora, vamos embora para onde? vamos embora olha se não, olha brinco, eu não gosto desse negócio não o que é isso? tu vem para cá para ensinar essas coisas só vai ensinar que não tem galindaí, galindaí galindaí que pate é você, seu arrombado não, está bom, garnizé, garnizé que negócio de fichão? não, um garnizézinho, parece um garnizé parece um garnizé parece muito é com um golinho um golinho? oh você está ganhado demais, né? você está até, você está até mais ou menos agora, tu está não, se eu poupar salvo aí, não entro logo o sinal dele é um golinho espirro golinho? golinho para fora mas agora lascou se eu sou um golinho, estou uma golona é o seu golinho é o seu golinho é o golinho, né Tiringa? e fica de golinho valeu eita menino